Sábado à noite Meus amores que não conheci Para se a vida um passo atrás Quis-me capaz dos erros renascer em ti E se inventado o teu sorriso for Fui inventor, criei um paraíso Assim, algo me diz que há mais amor aqui Lá fora somente eu já fui de cultura E somente só, somente só Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Um ponto até três Se quiser ser feliz Se há tulipas no teu jardim Serei o chão E a água que da chuva Cai para te fazer Crescer em flor Tão viva a cor Meu amor, eu sou tudo aqui Sábado à noite Sábado à noite Não sou tão só Somente só A sós contigo assim Não sou tão só Somente só Não sou tão viva Ei de te amar Ou então Ei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer Vou tentar esquecer-me de vez Um ponto até três Se quiser ser feliz Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Vou tentar esquecer-me de vez Um ponto até três Se quiser ser feliz Vou tentar esquecer-me de vez Hei de te amar Ou então Ou então Hei de chorar por ti Hei de chorar por ti Mesmo assim Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Vou tentar esquecer-me de vez Um ponto até três Se quiser ser feliz Amém.